Lá vem o Jab. Lá vai o Jab. Ai, Jab! Que isso? Ele tomou 4 hits de M4 e teve a audácia e a coragem de levar o Snap ali, velho. O Kajan vai deixar a W pro Jab? Vai pegar a K? 4 de HP, já passou pelo Secret também o Staven. Sampaio está do lado de fora, o time da Heroic. Melhor momento, né? Melhor momento aí do time da Heroic de terra até agora. Vamos ver, a execução vem pro bombear. Bombear que não tem, né? Tem um jogador, o Nerds, no catch. O Nerds, no bombe. Ó, 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 ó. Ó, na roda, hein? Na roda, velho. Fizeram a execução pro bombear. Fizeram o Sampaio girar. Girou. Vai descendo agora. Ó, na roda. É bombear ou bombear? A gente não sabe até agora. Bomba plantada atrás do bombe ali, ó, do lado. Não conseguiu aqui o Maiden. É só ele, 1x5. Cara, que round bonito aí da Heroic, hein? Que round bonito, velho. Foi por um lado, foi pro outro, veio, foi, voltou. Cara. Foi por um lado, 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 foi